Só tranquilidade, rapaziada. A partir de agora o couro vai comer, valeu? Começando daquele jeito, daquele ritmo que ninguém fica parado e não tem jeito, hein? A partir de agora vai começar o pega-pega, hein? Vem que vem, vem que vem. Começou, hein? DJ Tomaz Smith, morrado de peruca pra fora. E aí, DJ Tomaz Smith, tá botando o couro, bebê? No Brances Smith, ele mal disfarça, ele bota na chota, na chota, na chota. No Brances Smith, ele mal disfarça, ele bota na chota, na chota, na chota. Como que vamo, hein? Alô, Murilo, tamo junto, viado. Vamo insistente, fortalece, hein? Vira de frente, arreguenha nas pernas, chama de rostura e fica me arranhando. Fica entrando. Fica tá entrando. Fica tá entrando. Fica tá entrando. Fica tá entrando. O parceiro Claudio, tamo junto, viado. Fica tá entrando. 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 Ombulho doido, hein? FloJS, viado Tudo ao vivo, hein? Tudo ao vivo, hein? Esse aí, meu bandido, Douglas Smith My happy words Desde o dia do Douglas Smith, vamos que vamos Esse é o pique, né? Daquele jeito, só putaria Vamos que vamos, valeu? Só aquecimento Já já eu coloco naquele pique, hein? Esse é o ritmo que agita o baile O ritmo que me deixa ninguém parar, velho Tá apenas começando É, 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 é O DJ no Douglas Smith O DJ no Douglas Smith É, 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 é o bicho Fé, tá menino, tá aí Machuca, machuca, chuca, machuca, 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 machuca Pode sentar, mulher Pode sentar, mulher Senta, 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 machuca do pau Senta, senta, machuca do pau Senta, senta, machuca do pau Sira o gol, sira o gol, sira o gol Mete, 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 mete a boca na pica Mete, mete, mete a chota Eu tava na minha casa mexendo no WhatsApp Minha amiga me chamou pra dar um olhar mais tarde Ela disse que nós ia ir pro baile mais falar Você é brabo, hein? Eu falei tá de caô, tu tá de palhaçada Então pode me aguardar, minha presença tá marcada Eu já tava arrumada, preparada pra curtir Eu avisei os meus pais que hoje eu ia sair Aí chega o meu pai, filha vem sair comigo Eu falei hoje eu não tá, hoje eu tenho compromisso Me desculpe pai, bem naquele pique Hoje eu não dormi em casa, saiu com Douglas Smith Me desculpe pai, bem naquele pique Hoje eu não dormi em casa, saiu com Douglas Smith Aí ele vem todos os espíritos, salta o couro, bebê Como que vão, hein? Chegou o momento da novenha que gosta muito de trepar No chão, bebê Vai amor, vai amor Oi, toma Vai amor, vai amor, vai amor Vai, vai desce e se arredonha Que que se arredonha Desce e se arredonha Que que se arredonha Sumi pra sua família que você virou piranha Oh, 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 oh Vem que vem, alô parceiro VN, alô parceiro Pelé, tamo junto hein Vem, alô parceiro Faustão, alô parceiro Vitor Lucas, viado Alô Iguim Alô Luiz, seu viado Vem que vem, alô parceiro Vem que vem, alô parceiro Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só pra ver que o clima tá gostosinho Pesco aí, Tomazes Pitz Vem que vem, alô parceiro Pra ficar devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce Novinha com a mão de mim Devagarinho, devagarinho, devagarinho Não confundi, não confundi, não confundi, não confundi, não é o Smith É o Tom, é o Smith, é o Bish Esse aí meu mandido, o Gus Smith Mais rápido que o Gulli Tom, é o Smith, tá lançando e a navia manda sim Tom, é o Smith, tá lançando e a navia manda sim Que vô, men, arrasta a mulher Arrasta o buceto na quadra, arrasta o buceto no camp É proibido parar de dançar, hein Arrasta o buceto no camp Tom, é o Smith, tá lançando e a navia manda sim Estarrinha, ela, ei, 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 ei E aí, que nada, sanganagem? Sandalha, 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 sandalha Sandalha deixa a sangra com vontade A palma de prata, palma de prata, palma de prata A palma de prata, palma de prata, palma de prata É palma de prata, palma de prata, palma de prata E aí, Douglas Smith, bom lado, de pioca pra fora Alô, pretão, você que se amarga nesse ritmo, viado Nessa música também que é foda Alô, parceiro MC e Marlo PH, tamo junto, viado Alá, adoro te ver, passo a prazer de desejo Quero te comer, dei que te dei um desejo Mas eu gosto muito de pedro no seu peito Mordeu seu postocinho, bebega no seu cabelo Vem de sainha só pra ensinar papai, né? A Nava, a Nava, a Nava, a Nava, a Nava, você tá demais Então vem cá mulher, que o povo não te faz unir Cara na cara, pelo na pele, ele bota de leve na sua vacina É pretaíla, é pretaíla pelas, é pretaíla É pretaíla pelas, é pretaíla pelas, é pretaíla É pretaíla pelas, é pretaíla pelas, é pretaíla pelas A Nava, a Nava, a Nava Não confundem, porra, não confundem, não é o Smith É o Douglas Smith, é o bicho Fé, cabelinho, tá aí Só tranquilidade, só tranquilidade E vamo começar a esquentar mais um pouco, hein? Essa aqui quando toca quebra tudo Como que vamo, hein? DJ, DJ Douglas Smith É um trem, é um corpo da putaria Começar do jeito certo Só canela, bate nela, na tapa, na cara dela É assim que o Douglas Smith, toma as frutas na favela Chama ela de cadela, pega no cabelo dela E se ficar de cutiá, tem uma pica na vela No baile do Douglas Smith Que tudo acontece Começa a noite, escurecer os pés E aí, DJ Douglas Smith Sala, sala, sala do couro, bebê Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada A parada A melhor parte Que isso, hein? Música Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Alô parceiro Wanderson, tamo junto Alô parceiro Lucas Lins, viado Só fortalece, hein Vem amor, bota amor e empurra amor Bota amor e empurra amor Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, soca, soca, mete Tudo nessas, tudo nessas, tudo nessas, tudo nessas, tudo nessas, periguete Vaca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Tudo nessas, periguete Vaca, atuada, as pernas, senta em cima, tenta em cima, tenta em cima, tenta em cima, tapirão Essa daqui só vai praquelas mina que são interesser, hein Vai ser Paga Papo é reto, correto Papo é reto, correto Pior na base dos cria Pau e leite é certo Me separei, empurra Pode vir mulher Bungal, 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 Bungal Com o alto libero a cara pra fora Aqui meu pirô tá sorteio Vem xeraca, vem xeraca que meu pirô tá sofeito E aí DJ Douglas Smith, salta o coro bebê Tudo que vem, nessa aqui minha rapaziada se amarrar Douglas Smith é o papai, a novinha que escolheu Na treta do moleque, mas de sempre que vem Alô, nego belo, alô, parceiro é o filho, tamo junto O cara de Smith é o papai, a novinha que escolheu Na treta do moleque, mas de sempre que vem O cara de Smith é o papai, a novinha que escolheu Na treta do moleque, mas de sempre que vem O cara de Smith é o papai, a novinha que escolheu Putaria rola solta, putaria toda hora Então se não vem, não sei o papai, o papai, o papai, o papai O papai, o papai, o papai, o papai, o papai, o papai E acha que o papai, o papai, o papai, o papai O papai, o papai, o papai, o papai Essa aqui só pra quem curtiu Ritmo de comunidade Aquele melhor baile que não tem jeito Quando come Alô parceiro WenderCZR, tão junto Alô parceiro Isaac Aí Faustão, essa aqui do Samarvia E aí, nego, drama E aí, nego, drama E aí, nego, drama Eu shake, eu shake, eu shake, eu shake Menina, tu quer fazer Fazer gostosinho na cama Leva o Douglas Smith Que isso Que ele vai te beijar Na sua bochechinha Que ele vai te beijar Na sua bochechinha Então desce gostoso Faz o seu corpo de móvel Vai sentando, rebolando, rebolando Aí gostosa Ô novinha, tão sensual Desce e desliza por cima Faz um favor Vem, relaxa e me xiga Se concentra Vai, relaxa Vem, vem, menina Toma Vai de novo Que isso Se concentra Vai, relaxa Vem, vem, menina Vem, vem, menina Vem, vem, menina Vem, vem, menina Só tranquilidade Essa aqui vai pra aquelas novinha Que tá com o joelho ralado Pode olhar pro joelho dessa amiguinha Que tu sabe que tá raladinha, hein Quer, quer, quer meter de santinha DJ Douglas Smith Borrado de peruca pra fora Olha esse joelho como tá todo ralado Tá com o joelho 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 ralado Sequência do DJ Douglas Que te comeu de cor Um DJ Douglas Smith Excesso sem parar DJ Douglas 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 E aí DJ Douglas Smith Tá com o joelho ralado Do coro, bebê Vou reboar de novo Só porque eu sou danada DJ Douglas não Para DJ Douglas não Para Vou reboar de novo Só porque eu sou danada Vou reboar de novo Só porque eu sou danada Que que ela quer? Pau, pau Toma de novo Pau, pau Que que ela quer? Pau, pau Toma de novo Vai te tacar o pau Os criados de qualquer jeito Vai te tacar o pau Joga pro alto Pode jogar hein mulher É proibido parar de dançar hein E as novinha vai Fica de quatro Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, 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 ai De balinha E depois Sabotei Sabotaram meu copo, fudeu Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou E aí com as Smiths Poucado de pilota pra fora E aí com as Smiths E aí com as gatas Pou nas gatas Sem massagem Tranquilidade, espalha pra geral Compartilha rapaziada Esse é o podcast 006 Aquele pique só arritmada Deu uma gaguejada, mas o corocom não tem jeito Essa aqui Vai pra todas as novinhas que tem Medo Fica com medo não novinha, tudo tem só primeira vez Alô parceiro, o MC Oliveira Tamo junto enviar A novinha tá com medo Porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor Tudo tem só primeira vez É mais fácil que dançar Não precisa de manual Não precisa de manual Quando o DJ Douglas Smith mandar É só tu pegar a buceta Encaixar ela no meu pau Agora a bagunça vai começar Abre a porta só as piranha Que eu já tô de pau durão Abre a porta só as piranha Que eu já tô de pau durão Quem é? Douglas Smith Quem é? Douglas Smith Não conhece a voz do cara Que te come mó tempão É Douglas Smith É Douglas Smith Não conhece a voz do cara Que te come mó tempão Ela vai xer**0 na pica Pô na pica, ela vai xer**0 na pica Paz seita no devagar Paz-paz seita po sem parar Paz seita no devagar Paz seita no sem parar E aí a gente tem novas Smith, salta o coro, bebê E aí Tomás Smith, bolado de piroca pra fora Vamos relembrar hein Douglas tava hip Mentira, mentira Hoje, mulher Oi, taca Taca a buceta, não tenta, não tenta, não taca a buceta no pau Taca a buceta, não taca a buceta, não taca a buceta, não taca a buceta no pau O DJ dobra está pagando, por favor, abre espaço Vão me chamar pelo nome, grita pelo abelido Vão me chamar pelo nome, grita pelo abelido Se esqueça eu não vou te ligar, é o meu negócio de amor O DJ dobra está pagando, por favor, abre espaço O DJ dobra está pagando, por favor, abre espaço O DJ dobra está pagando, grita pelo abelido E tu, tu, tu vai bater de frente, bater, bater de frente Só tu, moleque transante, só transador, especialista no assunto E fazer amor DJ Douglas é moleque transante, nego velho é moleque transante Só trans, só transador, especialista no assunto E fazer amor DJ Douglas é moleque transante, nego velho é moleque transante DJ Douglas é moleque transante, nego velho é moleque transante DJ Douglas é moleque transante, nego velho é moleque transante Vai ficar de cutia, rapaz da porra, dá bucetinha Vai ficar de cutia, rapaz da porra, dá bucetinha Não quer dar uma senta Bota a rota, 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 rupirrala Não quer dar uma mamada, bota a rupirrala Ei DJ Doblás e Speed, vamo que vamo Esse é o pique, né? Daquele jeito, sua putaria O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e mexica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau De chaca apertada, vai encaixanando a piroa Filha da puta, de chaca apertada, vai encaixanando a piroa Eu toco no caco, no caco no cu O G15 ta cantando e você, rebolando ele fica maluco Entra na pica do preto, entra na pica do preto, entra na pica do prostituto E a bola pro bonde dos futos Entra na pica do prostituto E a bola pro bonde dos futos Fute, 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 fute Beca! Oi, beca! Oi, beca! Oi! É o bicho, porra, mas não é o Douglas Smith, tamo junto naquele pé que gostam dos homens, entendeu? Cabelinho tá aí, porra! Que maravilha! O quê? Mas que delícia! Quando elas vêem o Douglas Smith A xereca pisca de lançar na mão Aí que elas piram, fumando balão Elas se agitam Elas só querem putaria, essas mina não valem nada O DJ Douglas Smith vai botar nessas safadas E tu sabe como é, vai botar nessas... Vou metade, seu viado Tá num erro comigo, hein Tem que ler? Encaixadaotecação nele Me outra gente Tem tudo minha tiço, então toma ai Agora toque na dinheita a correr Para de chaninho baby vem pra ca que eu to doido Pra sequencia voltar de novo Toma encaixadaimebotaadabotadou encaixada Depois volta pra botadaem encaixada muito braba Depois volta pra botada tu fica enlouquecida Depois da sequencia braba Comenta sambadaimebota denta botadaem encaixada Depois volta pra botadaem encaixada muito braba Depois volta pra botada tu fica enlouquecida Depois da sequencia braba Tu to ta pedindo lha MC Tipo vai botar em tu ta querendo lutar mulher Então se prepara que vai começar Vai, vai, é bola no pau, é bola no pau Vai, vai, a vavinha safadinha faz isso que eu quero ver Desce na minha piroca e gira tipo o bambonê Para de fazer pirraça, ô mulher Fica de boa, hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher, usa a boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher E aí DJ Douglas Spitz, alto couro, bebê Hoje vai dar merda Porque chegou no baile os caçadores de xerê Se o Brasil Smith chegou, virou ela, aquecia a chota E aí caralho, porra Pra mulher eu vou mandar sequência do pirula dentro Vai, vai, aquecendo, bala fora Vai, aquecendo, bala dentro Assim, assim, todas elas tá querendo É o pique novo, vai No Rio de Janeiro, geral já tá dançando Eu quero ver geral fazendo a dançada Fazendo, fazendo, fazendo a dançada DJ Douglas Spitz, hoje vai dar merda DJ Douglas Spitz, DJ Douglas Spitz Eu estou doidinha pra fuder com você Quero que bota na chota hoje só um pouquinho Vou ficar de igual Como que vou, amém? Vou na minha nuca Naquele pique Machuca Essa hora que ela não vem se amar Machuca, machuca Toma Machuca, machuca Toma Machuca, machuca Me taca peruca Me taca peruca Me taca peruca Seu filho é da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca Seu filho é da puta Ai, 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 ai Ai, 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 ai É desse jeito com 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 Pai gosta Talco, pirou na buceta dela 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 Se joga pra... Se joga pra frente Toma na pepe Se joga pra frente Toma na pepe Se joga pra trás Toma no cozinho Se joga pra frente Toma na pepe Se joga pra trás Se joga pra mulher Olha o DJ Douglas Smith Agitou a melhor forma Soca, 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 bota tudo na cocoda A menção que tem Agora vai, 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 vai Qual vai, vamos, já loucosa Vai, toma, vai, amor, vai, toma, já não toma Toma, 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 toma sua safada Toma, 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 toma sua safada Vai no piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega O que é isso aí, Dolas Smith? Pô, abo, de perotar pra fora E aí Didi Douglas Smith, vamos vivando, esse é o pick, né, daquele jeito, isso é putaria, não confunde, não confunde, não confunde, não confunde, não confunde, é o tanto nesse Smith, é o bicho, vem, vai vir, tá aí. O que vamos, é só pitbox naquele pick, é o ritmo que ninguém fica parado, hein. Ele não rende pra ninguém, e aí, 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 Quebra, quebra, quebra por cima, quebra por cima, vem por cima, vai menina, quebra por cima euいや, o dj Douglas Smith, machuca, 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 machuca Achucando a bucetinha, machuca, 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 machuca Achucando a bucetinha, no taria rola, todas as Judas ditas ou vocês são Convoca, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Bacá, 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 bacá a buceta Bacá, 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 bacá HUCA Bacá buceta em cima da piroca Então joga, então joga Bacá, bacita em cima da piroca Dizem, Geez, Dô, Ro Christian� Igual esse cara tá pra ner cê sem nadar ficaram разdor잔endo de piranha profissional O seu diálogo tá legal, recarga pra satanás O seu diálogo tá legal, recarga pra satanás Bem, bem, conheceu os prostitutos do Antártico Que isso, é? Conheceu os prostitutos do Antártico O seu diálogo tá legal, recarga pra satanás O seu diálogo tá legal, recarga pra satanás Bem, bem, conheceu os prostitutos do Antártico A porra, a porra de piroca, a porra da jota dela A porra de piroca, a porra da jota dela Seu diálogo tá legal, recarga pra satanás O seu diálogo tá legal, recarga pra satanás Bem, bem, conheceu os prostitutos do Antártico Vem, vem, conheceu os prostitutos do Antares Porque o bagulho é muito sério e nós tá cheio de maldade Na xereca dela, não vale do Antares Na xereca dela, não vale do Antares Nós fazemos essa sacanagem, nós adiamos a sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher Nós fazemos essa sacanagem, nós adiamos a sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher Esse aí meu mandio do Brasil, mais rápido que o gol O que vamos? Podcast 006 Só ritmada Só cura mais gostosa Hoje ela vem pro baile funk, caiu no setor dos brabo Envolveu com escaralhada, e é um dos mais falados Ela ficou chaqueada Chama no norte safado, porque aqui nós mete a pica E sai voado Ô Glaze Smith é safado, ô Glaze Smith é safado Mentira hein, mentira hein Eu só quero te comer, te comer, te comer Eu só quero te comer, te comer, te comer Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só vou te arrastar o dinheiro Eu só vou te arrastar o dinheiro Onde aqui tá galo não? É só moleque louco, só pro xétiador É na onda do bolo A 35 vai falar Mulher, vem de pé na perna Não esconde essa dcheca Porque aqui no baile começou o Começou o Começou o pega-pega Elas sentam, se acaba vai descendo até o chão Pega-pega-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg Não, não adianta correr Douglas Smith que essa xereca O meu piru que comeu, o meu piru que comeu taxareco E rapidinho ele canelou É o MC da putaria Olha, escuta o que eu tô te dizendo Então vem que você tá armada Eu vou bater com o meu pão Vou bater com o meu pão Vou bater com o meu pirula quieta Tô pra desmitir, tá ca Tô pra desmitir, tá ca Tô pra desmitir, tá ca E aí, DJ Douglas Smith A sal do cor, bebe Douglas Smith taca, Douglas Smith taca, taca, o moleque tá bolado Taca fêmeas meninas, na onda do baseado Douglas Smith continua tocando e tá loucão de baseado Vá vá pro, vá vá pro, vá vá Batea pro cet o cet o cet o cet o cet o cet o cet congestion O saco, tô cet o cet o ch SQL O cент o cet enho' saco, tô cet o chumbs Soca a buceta pra cima Os DJs tão dois, eles me tem o seu tal Que saudade que tô se atando Na cabeça, na cabeça, na cabeça Na cabeça do meu pirô Ô novinha, vou maravar tua Ô novinha, vou maravar tua Que saudade que tô se atando Na cabeça, na cabeça, na cabeça Esse é o Douglas Smith Esse é o Douglas Smith Caçador de pereré Esse é o Douglas Smith Caçador de pereré Esse é o Douglas Smith Gosta que tu vem cacenca, 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 cacenca Gosta que tu... Aqui vem mulher Encosta na pica, na pica, na pica Encosta Na pica, encosta Bota, bota Tudo na, 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 tudo na minha, chota E aí, Douglas Smith Voltado, de perota pra fora Gla-o assim, agora, Там tá tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na, tudo na minha, chota Ai droga, ai droga, ai droga Essa daqui é foda Ai droga Alô Fravin, tamo junto viagem Ai droga, ai droga Douglas Smith é limarola Cucu men, cucu men, cucu menar no fim Ei DJ Douglas Smith, vamo que vamo Esse é o pique né, daquele jeito, só putaria Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança Douglas Smith é limarola Pode chamar pra dança, 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 dança Ai droga, ai droga Douglas Smith é limarola Cucu men, cucu men, cucu menar no fim Na onda do lança, na onda do lança Olha ele de cantinho, aralando, respirar Tá usando lança, tá usando lança Tá usando lança Essa é a tropa do ano Essa é a tropa do Antônio Essa daqui só vai pra aquele que tá com a cintura ignorante Não tem jeito Essa é a tropa do Antônio Alô Renan Passar sarrando a Glock com o pentão de trinta Essa é a tropa do Antônio Essa é a tropa do Antônio Vou passar sarrando a Glock com o pentão de trinta Os amigos de Glock com o pentão de trinta Os amigos de Glock com o pentão de trinta Mira do corte, levanta a mão Toca a pistola, passivo Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, joga, joga Então joga a pistola, então joga o merro Com a cintura Com a cintura Com a cintura ignorante Que這個 Bega, fica Com a cintura ignorante VISA fever Chega no vale Com a Glock com o pentão de trinta Os amigos chegam no vale, o pagó fica o pente de tinta Fazer rasgando a camisa Vira a camisa, vira a camisa, vira a camisa Depois o autolo todo Com a cintura, com a cintura, com a cintura ignorante Com a cintura, com a cintura, com a cintura ignorante Opa, sou, passa, passa, sarro, passa, sarro, passa, sarro, passa, sarrando A voz de Bertão de Escrita Eu vou passar sarrando A voz de Bertão de Escrita O marido do Gleis Smith O marido do Gleis Smith O marido do Gleis Smith E tudo aconteceu E aí, com Lance Smith Borrado de Piroca pra fora Sai lá e começa A putaria Bota, bota, bota a mão no chão Bota, bota, bota a mão no chão Vai sentando e não para 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 Vai ouvindo a regra, vai curtindo a regra Esse é o 2M do YouTube Isso a Globo não mostra É o Douglas Smith É o Douglas Smith É o bicho Cabelinho, tá aí Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, então vai Tô pretão, viado Dá pedido, hein Tô novinha, trepadeira Que adora sarradeira Que adora me sarrar Vem cá, vem cá, puta Vem cá, vem cá, vem cá Putaria é todo dia Os meus nós são sarradeiras Tô de um pra te botar Tô de terça da sarradeira Esse é o DJ pretão Que hoje vai te botar Eu quem sabe o p five Toma que esse é o Douglas Smith Que hoje vai te botar Bota que bota que bota que bota que bota Vai vamos lá, nãoGOLO Bota que bota que bota que bota Manda tira, bota bota, bota 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 que bota que bota que bota Manda tira, bota bota, bota bota Vai começar, vai começar, então vai Antes tu só imaginava Antes tu só imaginava Imaginava deitada na cama fria Sem querer sair de casa Que sofrência Agora saiu da ilusão Não tá querendo outra vida Só quer fuder com os irmãos Acredita bebê Você tá vindo aqui pro Vale Pro Douglas Smith te comer Acredita bebê Você tá vindo aqui pro Vale Pro Douglas Smith te comer Vai soca, 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 soca Firme no teu cu E aí DJ Douglas Smith Vai varetar tua xereca Vai vareta xereca 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 Vem me comer, vem me botar Vem me comer, vem me botar Pode, pode, sem parar Pode, pode, sem parar Douglas Smith quero você Hoje eu quero te dar Tá, 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 tá Iririca, niririca Niririca, niririca Niririca, niririca Niririca, niririca, niririca Niririca, niririca Nóvinha, tu é safada Então vem aquele que tu vai dar Tua buceta por DJ, Douglas Smith Novinha, tu é safada Então vem aquele que tu vai dar Undo abuso tapu de dele do Brasil Glúchia na base dos cria Pau e Leite é Certo Pau e Leite é Certo Pau e Leite é Certo Coberento Correto Glúchia na base dos cria Pau e Leite é Certo Kô Batar isso caralho Que bom vou Que le pi tem Eu oro menor, oro menor da ponte amarela Eu oro menor, oro menor, here die laje É oro menor, oro menor do ponte da praça Eu oro menor, oro menor do bota fogo Tá fogo aí, tá fogo aí, tá fogo É oro menor, oro menor do Pantanão mulher fica de pa Toma surra, toma surra de pau Surra de pau, toma surra de pau Tá uma surra de pau, tá uma surra de pau Vem, vem Tu sentou na ponte, tu sentou na ponte Tu sentou na ponte, uma hora ali foi mamar Até o botadão, tu sentou na ponte Tu sentou na ponte, uma hora ali foi mamar Até o botadão, tá uma surra de pau Surra de pau, tá uma surra de pau DJ Douglas Smith Bolado de peroca pra fora E aí DJ Douglas Smith Tá um salto gordo, bebê DJ Douglas Smith Igual esse cara tá pra nascer, senhora Aula todo, joelho de piranha profissional Esse aí meu mandino, Douglas Smith Mais rápido que o bolo DJ Douglas Smith, vamo que vamo Esse é o pick, né? Daquele jeito, não sou putaria Aí, não confundem, porra Não confundem, não é o Smith É o Douglas Smith, é o bicho Vem, cabelinho, tá aí Vamo que vamo, rapaziada Saideira, saideira Rapaziada que gostou aí, ó Compartilha, valeu? Bocha no Facebook Marca seu amigo que gosta do ritmo Que é aquele pick, valeu? Vamo que vamo, saideira E até o próximo Boa Passei do jeitinho, co Tamo junto, viado Menina da Ponte Amarela Menina do Antares Menina do Antares Tá com vontade de estar Mulher vou te dizer Os caras do Antares Eles vão te comer Então senta Então senta Rebolando Então senta Rebolando Só tranquilidade Falei que ia tocar uma saideira Mas achei uma aqui escondida Agora é sério Saideira, saideira, minha rapaziada Ela vem da academia Ela vem da academia Gostosa muito posuda E aí Tomás Smith Borrado de piroca pra fora Gostosa muito posuda Ela vem da academia Gostosa muito posuda Não confunde, porra Não confunde É o Smith É o Tomás Smith É o Smith Gostosa muito posuda Ela vem da academia Gostosa muito posuda Não tem como não, né? Bubu já bate na nuca Júlia 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 Oce Smith, p'naldo o coro bebê Fude pra caralho até meu foto daphone Os moleque da favela Já sabe sua conduta Não adianta querer pá Toma na fulma na fulma Toma na fulma na fulma na fulma na fulma na tetequinha Toma na fulma na fulma na fulma na fulma Toma na fuça, sua filha da puta. Toma na fuça, sua filha da puta. Piranha. Aí. Não confunde, hein, porra. Não confunde. Não é o Smith. É o Douglas Smith. É o bicho. Fé. Cabelinho tá aí. Alô, minha rapaziada. Vou ficar devendo a vocês o alô que eu falei que ia mandar nesse podcast. Mas pode deixar que no próximo vou estar fortalecendo geral, valeu? Até o próximo, pra quem gostou, dá aquela compartilhada. E é isso. Tamo junto, hein.